Duas pessoas foram parar na delegacia, suspeitas de falsificar documentos e comprar produtos de origem dubidosa. A casa caiu, balança! Vários documentos de veículos, uma impressora e dois cheques, um deles no valor de 15 mil reais. Tudo estava dentro deste carro com dois homens no bairro Santa Terezinha. A polícia acredita que os dois suspeitos falsificam documentos, uma vez que o carro que eles estavam era clonado. Os militares chegaram até os dois, depois que receberam uma denúncia de que pessoas estavam guardando em um terreno implementos agrícolas. Com a chegada da polícia, a dupla ficou sem saber o que fazer. Chegamos no local, procederam a abordagem a um veículo HB20, foi localizado esses implementos que não souberam justificar os condutores do veículo como passageiro qual a procedência e, ao verificar o veículo, tratava-se de, conhecido como dublê. O produto constava a placa do estado do Maranhão e produto de furto na cidade de Santander. E no interior do veículo tinha vários documentos de veículos, né, bem como uma impressora jato de tinta. Não souberam explicar, divergiram e não souberam explicar. O que é a suspeita, tenente? Provavelmente estão envolvidos em receptação de produtos furtados, de veículo, bem como na própria prática dos furtos, aí está a cargo da polícia civil para verificar. Os dois suspeitos foram ouvidos e devem responder em liberdade pelos crimes de receptação e adulteração de sinal veicular. Olha que história, a polícia rapidinho pegou a dupla do golpe, tá, pessoal? Trabalho rápido da polícia que você só vê aqui no Balanço Geral, tá?